A gente vamos lá, é no Caldeirão Valor que a gente vai se encontrar Campeão, campeão, campeão ou heavy party, minha gente vamos lá É no Caldeirão Valor que a gente vai se encontrar Vai se encontrar Welcome Vai se encontrar, vai se encontrar, vai se encontrar Vai se encontrar, vai se encontrar, vai se encontrar Welcome to the tunnel I'm your DJ 1, 2, 3, 4 And I'm gonna take you 1, 2, 3 e já I'm a 12 inch Yes, a 12 inch 1, 2, 3 e já We're gonna start here With the kick And the bass You like the bass You and me We have an opportunity You and me We have an opportunity 1, 2, 3 e já This is the basic foundation of a track We're gonna build things up slowly Are you with me? Começando, começando Vai aqui o zó Dumbly Dumbly DJ Night Show Show Chama a moleca pra dançar Bota Bota na pressão Potentes Bota na pressão Potentes Bota na pressão Potentes Bota na pressão Potentes É dez centavos, hein? Dez centavos É pra todo mundo dançar Bota na pressão Lábis Cow A 할 A U Bota na pressão E A A A A A A A